Coloca essas caixas aqui pra tirar o volume da bolsa preta e encher de sapato. Olha onde ele coloca as caixas mesmo. Filho da puta, viu? Vem de casa pensado já pra roubar. Olha, ainda vai pegar mais. Agora ele tá indo roubar. Ele fica olhando. Agora ele foi pegar as banhadas, eu já tinha pegado a rosa. Olha, de novo, vai pra ir. Eita filha peste. A mulher só ligada nele. Mas eu nunca tive essa vida boa. Nossa, deixa ele sair. Foi roubar mais. Aí fica roubando. Aí depois vai embora como se não tivesse acontecido nada.